Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sei que vocês estão se perguntando mais que o título e também esse Mas sei lá, acho que é só uma conversa entre eu e você que gosta de mim Se você não gosta, pode sair Eu sei que esse vídeo vai pegar muito menos views do que os vídeos que já não estão pegando view Mas enfim, o canal ele deu uma queda, mas eu não quero focar nisso Vocês já devem estar sabendo disso aí Mas é uma coisa que acontece com qualquer criador Qualquer criador tem seu momento de baixa e isso já não me afeta tanto Por mais que vê as estatísticas e vê que tá tudo em queda As setinhas do YouTube pra baixo, falando que tá em baixa Dá um negocinho, mas eu sei que com o tempo e trabalhando Eu sei que eu consigo fazer isso subir de novo Não dá pra sempre estar lá em cima, né? Você sobe tanto e uma hora você tem que cair, é normal Tá tudo dando errado, mas não é exatamente em algo, sabe? É aqui dentro Eu tô muito afim de mudar, de melhorar o que eu faço aqui no canal Só que de tanto que eu tô buscando essa melhora, eu tô fracassando Porque quando eu começo a fazer alguma coisa, eu fico me cobrando E aí no próximo vídeo, o vídeo já não tem mais nada a ver com outro vídeo E fica uma confusão O meu canal hoje, ele tá uma confusão E não é por nada É só porque a minha cabeça tá uma confusão E eu tô querendo tanto mudar e melhorar Que eu tô me perdendo Sei lá, eu só quero pedir desculpas por isso E falar que eu só tô tentando melhorar E quando eu me acertar, me alinhar Eu vou, eu vou melhorar, eu juro Muito obrigado também a quem fica aqui no canal mesmo Com ele embaixo, sabe? Vocês são muito fodas aí Sério, vocês são fodas pra cacete Mas enfim, o foco não é esse Não é tristeza, eu juro que não é O canal bateu 200 vídeos Com esse vídeo aqui que eu tô postando agora É 200 vídeos postados aqui no Tio Sam Isso é coisa pra cacete É tipo, muita coisa E com esses 200 vídeos veio também os 500 mil inscritos Obviamente, tipo É muita coisa Eu sonhava com 100k e eu já tô com 500 mil Pra mim não faz sentido Puta que pariu É agora que eu quero conversar com vocês Uma parte meio que de agradecimento mesmo E vai ser bem boiolinho Quando eu criei esse meu canal É o Guilherme Porque pra quem não sabe, o meu nome é Guilherme É, o Guilherme ele tava perdido, mano É sério, eu tava muito perdido E não sabia o que eu faria, sabe? Não tinha ninguém pra conversar Não tinha um amigo Mano, eu não tinha Eu tava fudido Fazer algo no YouTube sempre foi uma vontade que eu tinha E aí eu fiz Decidi fazer e expressar o que eu sentia E tudo mais E por sorte deu certo Vocês são muito fadas Vocês mudaram minha vida, mano Algumas pessoas podem achar que eu falo bem Eu consigo me expressar muito bem perto das pessoas Que eu sou soltão E tudo mais Mas não, isso é uma mentira Porque eu não conseguia Eu tinha muita vergonha de falar com alguém Mano, eu era todo fechado na minha Fudido total E o YouTube mesmo que ele mexa muito com o psicológico Por conta de números e tudo mais De frustrações, haters Ele mexe muito com o nosso psicológico Eu ainda assim sou muito grato A tudo e todo mundo que já passou Nessa minha trajetória Nessa minha carreira, sabe? Hoje depois de dois anos de canal A gente tá onde é que a gente tá E eu sempre ficava pensando Mano, eu preciso de alguma forma agradecer Eu preciso... Caraca, eu tô louco Eu preciso retribuir todo o apoio que a galera me deu Eu vou fazer um especial muito bem feito Eu vou investir mais de 3 mil reais em um vídeo Pra vocês Pra vocês ficarem tipo Caraca, porra da merda Que vídeo falo Mas isso ainda vai demorar um pouco Porque a equipe que tá fazendo a animação Tá aí um spoiler Ela nem começou ainda E a gente ainda tem que desenvolver a ideia O roteiro Selecionar alguns canais Não vai ser um potencial Mas vai ser algo muito foda, mano Vai ser muito da hora E aí é só vocês esperarem o especial em si Só que ainda assim Eu precisava agradecer e eternizar Todo mundo que passou Nessa minha jornada, sabe? E aí eu tive uma ideia Alguns de vocês já viram Acho que no Twitter No Instagram Na minha comunidade No servidor Mas ainda assim Tem algumas pessoas que não vêem nada disso Mas se liga Pera aí Calma aí Perceberam alguma coisa? Eu acho que ainda não, né? Mas olha isso aqui Não sei se tá aparecendo Mas eu eternizei vocês Aqui é o Tio San E aqui é o Solzinho E é isso aí Eu eternizei Meu Deus Tá até descascando aqui Mas enfim Eu eternizei vocês E sempre que eu olhar pra esse meu braço Eu vou lembrar da melhor fase e época da minha vida, sabe? As pessoas acham que é muito fácil chegar onde é que eu tô E que é só fazer qualquer coisa Fazer o que tá em alta E falar o óbvio Como sempre falaram pra mim Tu cresce e etc Mas não é, mano Eu já passei por muita coisa Por muito ataque Por muita crítica Por muita gente querendo ver meu mal Gente querendo ver meu mal E isso abala Sério, isso afeta diretamente aqui O psicológico Que já é afetado Quem não sabe Eu tenho uma desordem psicológica chamada Alexitimia Que eu não consigo expressar e demonstrar emoções, sabe? Numas palavras resumidas Eu sou moleque neutro Eu não consigo Eu fico tipo Tô feliz demais E nem demonstro Tô feliz demais Vocês ainda conseguem ir até mesmo além disso Desse negócio que eu tenho É no meu psicológico Porque quando eu falo de vocês E falo do meu sonho E da minha vontade de melhorar Eu me emociono Porque pode parecer que não As pessoas que não gostam de mim Podem falar que eu só faço pelo dinheiro E só faço de qualquer jeito Mas elas não fazem ideia do 1% Do quanto que eu amo isso daqui, sabe? E é muito fácil só ficar falando E criticando E xingando E julgando E etc e tal É muito fácil, mano E se tu faz isso Tá de boa, mano Eu não desejo O teu mal Eu só tenho pena de você Em saber que tu tem esse pensamento Mas enfim Nem sei muito bem mais O rumo que eu tô tomando O caminho que eu tô tomando Mas eu tô sempre disposto a melhorar Essa tatuagem aqui que eu fiz Ela vai sempre ficar comigo agora E eu sempre vou lembrar de vocês Quando eu precisar Como eu disse Se um dia tudo acabar Eu vou olhar pro meu braço esquerdo E vou pensar Mano Eu era muito feliz E eu vivi o melhor momento da minha vida Enfim Muito obrigado E também me desculpa Por não Não que eu tenha regredido Mas Que eu tenha Ficado um pouco pra trás, sabe? Eu prometo que Eu tô correndo Muito atrás de melhoras E eu vou melhorar Pra que a gente volte Volte E é isso Eu tô correndo 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 Eu tô correndo